Amigos telespectadores do seu programa Balanço Geral, atendendo a reivindicação dos moradores, estamos aqui no bairro Olho d'Água, aqui na Rua 1, na verdade na Morada Nova, aqui perto do Moró. E aqui a Prefeitura nunca passou com as suas ações. Aqui são muitas casas, vocês podem observar, né? Desse lado aqui são muitas casas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas. O que a gente pode observar é que aqui a Prefeitura nunca mandou nem limpar. E quando chove, né, isso aqui vira uma verdadeira lagoa. É bem aqui no finalzinho, aqui no bairro da Morada Nova. Os moradores se sentindo incomodados, eles nos pediram que nós viessem realmente mostrar aqui a rua, a situação, né, que é uma baixa também. E a Prefeitura, aqui os moradores, é que cavam esses buracos para a rua escoar. Vocês veem como isso aqui está uma verdadeira mata, né? Isso aqui é bem no meio da rua, né, que fica aqui no bairro da Morada Nova. E aqui são muitas casas, muitos moradores, né, que residem aqui e ficam indignados aí, porque a Prefeitura nunca mandou realmente limpar. Aqui não é rua, na verdade, é um caminho, né? Aqui que a gente observa que os moradores passam. E em nome aqui da comunidade, desses moradores que são prejudicados, né, que são muitas casas boas aqui também, pedem que a Prefeitura realmente faça alguma coisa no intuito de melhorar o acesso, a acessibilidade aqui das pessoas que moram aqui. Clara, morar aqui em frente a esse matagal é complicado, né? É meio complicado. A Prefeitura não faz nada? Dá onde? Fica uma lagoa aí, tem que abrir o rego ali para a água descer. Eles nunca mandaram nem limpar aí. Dá onde? Nós que se ajuntam a população e limpo. Veio uma cação, botou duas, três carroçadas aí de entulho, aí desse dono, esse terreno ali ficou pior, porque aqui fica uma lagoa. Muito bem, vocês podem observar que então colocaram aqui as duas carradas de entulho no terreno e tapou a passagem da água, né? A situação aqui está precária. O prefeito realmente esqueceu da gente aqui e nunca fez nada por nós aqui. Não estou vendo aí, esse jeito aí, muito mato. Quando chove, fica uma lagoa, né? É, uma lagoa. Como é que precisamos passar aqui quando chove? Mas a gente sai botando tijolo e passando por cima aí, caçando jeito. Para poder atravessar aqui, quer? Vocês queriam que ele arrumasse a rua, né? Que ele arrumasse, desse um jeito aí, passasse a máquina para limpar. É desse jeito aí que vocês estão vendo aí. A maioria das ruas aqui do bairro da Morada Nova, elas se encontram nesse estado, né? Deu as primeiras chuvas e aqui ficou só o caminhozinho para você andar. A gente vê o descaso por parte da Prefeitura Municipal de Santa Helena com o bairro de Morada Nova. Aí a comunidade tem que se passar por esses caminhos tortuosos. Quando chove, né? A situação fica muito mais precária aqui nas ruas do bairro de Morada Nova. A maior parte delas são assim. Nós vamos andar aí pelo bairro para mostrar mais ruas que estão precisando do melhoramento, pelo menos da limpeza, né? Que é o básico que a Prefeitura não está fazendo. Estamos mais uma vez aqui no Beco Florestal, aqui no bairro de Morada Nova, do lado da creche Maria Azevedo, né? E nós vamos poder mostrar aqui, adentrar aqui para vocês verem como é que é a situação que as pessoas... Olha como é que está aqui de rastro de gente, né? De criança. Aqui o prefeito nem se cobriu de mandar colocar aqui uma carrada de terra para que os alunos de lá que vêm por aqui consigam passar. A gente não consegue nem atravessar para mostrar a frente das outras casas. Isso aqui é outra rua, né? Que está nessa situação aqui no bairro da Morada Nova. Isso aqui dá acesso, né? Todos esses lados que a gente está mostrando, dá acesso a essa creche. Está aqui o muro da creche, né? A creche Maria Azevedo, que as pessoas, os alunos ficam impossibilitados, né? De vir para a creche. Essa ali é uma lagoa e olha que faz dois dias que não chove. Quando chove, a situação fica muito mais delicada. E nós pedimos ao prefeito que mande dar uma olhada aqui pelas ruas que estão esquecidas e que dão acesso a essa belíssima creche Maria Azevedo, né? Aqui do bairro de Morada Nova, que foi feita, por sinal, na administração passada. Nelson Costa, programa Balanço Geral. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto